Perdi meu peixe do nada, não sei por onde começar, não sei que aquário escolho, não sei que tipo de filtragem. Marcos, eu não sei ciclar o aquário. Peraí, e o que é ciclar o aquário? Quais produtos eu preciso? O que eu preciso colocar? Calma, se acalma. Eu desenvolvi um curso exatamente pra isso, pra pegar na tua mão e fazer você ter sucesso no aquarismo. São mais de 30 videoaulas gravadas, onde você pode assistir todas as aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter acesso a um ano a todas as videoaulas. E mais, Marcos, eu tô com dúvida como é que eu faço. Você, nosso aluno, vai entrar no grupo VIP do Telegram, exclusivo pros alunos, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo e, claro, com o meu sócio. E, obviamente, com todos os alunos que já fazem parte, que estão com muita bagagem. Chega de perder peixe do nada por motivos que você não sabe o que gerou aquilo. Lá no curso eu vou te mostrar todos os problemas e como você vai poder resolver todo esse tipo de problema. Então, se você curtiu, quer aprender mais, já tem bagagem, mas você quer aprofundar, esse curso é pra você. Mas calma que não acabou, não. Se você é lojista e quer dar um bom atendimento pros seus clientes, treine os seus funcionários. Esse curso é exatamente pra isso também, pra que você treine os seus funcionários para que eles possam dar toda a assistência que os seus clientes precisam. Desde a escolha do aquário, como proceder, escolha de peixe, PH, KH. Galera, esse curso tá completo. Eu acendo embaixo. E se você não gostar do curso, Marcos, eu não gostei do curso, o que eu faço? Você tem uma semana pra pedir devolução do seu dinheiro e eu não vou nem perguntar o motivo. Eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu tenho tanta confiança no curso que eu produzi que você vai ter muito sucesso no aquarismo. Não perde tempo. Vem fazer parte do nosso curso. Clique aqui na descrição do vídeo e vamos que vamos.